Se você acha que é desafiador, eu trago aqui uma recomendação que é, não planeje fazer o hábito para sempre, a atividade tem um prazo. Então, se você quer incorporar um hábito novo, você pode pensar nessa atividade pelos próximos 10 dias, pelas próximas duas semanas, pela próxima semana, isso já ajuda. Se você acha frustrante quando você vai fazer um hábito, daí, ah, hoje eu não consegui fazer, e puxa que saco, eu vou quebrar a corrente. Então, não desanime, retome, normal, entendeu? Agora não pode chutar o balde para não fazer mais. E se você achar chato, eu coloquei, não mensure o que não precisa. Então, se você não sente necessidade de mensurar esse hábito, de fazer esse acompanhamento, não faça. Não tem por que fazer algo que você não sente necessidade, não tem por que consertar o que não está quebrado, tá bom, gente? Outra coisa que ajuda demais, quebrar o hábito em etapas menores, tá bom? Você tem esse exemplo do dormir cedo. É um hábito grande, porque muda tudo, muda o seu corpo, muda a rotina da sua casa, quem tem filho sabe que não é fácil você dormir mais cedo, né? Você pode ter várias etapas desse hábito. Então, você pode ter uma meta para a primeira semana, que seja, esta semana, todos os dias, eu vou estar na cama às 10 horas. Se eu vou conseguir dormir, são outros 500. 10 horas, estarei na cama. Essa é a minha meta para essa semana, ponto. Na segunda semana, além de estar na cama todos os dias às 22 horas, você vai fazer um novo estágio. Desligar os eletrônicos antes das 21 horas, por exemplo. Etapa 3, na semana 3, você pode colocar ter um momento agradável com a família às 21 horas. Por quê? Porque se você está desligando os eletrônicos, você vai ficar uma semana sem fazer isso. Você já vai falar, poxa, eu quero fazer alguma coisa para me motivar a continuar fazendo. Então, você pode escolher que na semana 3, você sempre vai escolher algo agradável para fazer com o seu parceiro, com a sua família, às 21 horas, tá? Etapa 4, na outra semana, acordar às 6, olha só. Então, você colocou a coisa de acordar mais cedo, só depois de 4 semanas que você começou a estar na cama 10 horas da noite, todos os dias. Aí, etapa 5, estar na cama 9 e meia, até você pegar no sono, etc, etc. Deu para entender, gente? Então, hábitos grandes levam tempo, porque mexem com o seu corpo, com tudo, com a rotina da casa. Então, não tem por que ser radical. Quebre esse hábito em etapas menores. Eu tenho outro aqui que é o virar vegano, vocês me pediram para falar sobre isso, né? Então, assim, etapa 1, você pode começar, não vou comer carne vermelha essa semana, já é ok. Depois, etapa 2, aí eu não vou comer carne de aves. Etapa 3, fazer todas as refeições com leguminosas, né? Soja, feijão, feijões diversos, lentilhas, enfim. Etapa 4, não comer carne de peixes e frutos do mar. O frutos do mar, o termo é um termo que eu acho absurdo, mas enfim. Etapa 5, não comer ovos. E por aí vai. Então, se for um hábito grande, quebre esse hábito em etapas menores. E aí